A gente já sabe o que tem que fazer Eu vou acionar o botão vermelho Eu vou acionar o botão vermelho Achei o interruptor de energia principal Pronto, já acionei o botão vermelho Acionei Encontre a sala com a luz vermelha Já está acionado Olha lá que bugou Poxa, encontre a sala com a luz vermelha Achei já Uma em cada lado da sala Eles dirigam a energia para as diferentes plataformas Ativam o botão que corresponde ao local Isso aqui é o de baixo Aqui é o amarelo Sim, agora Se ativa o vermelho Você tem que voltar e ativar O da lateral aqui Que seria o amarelo Então, olha lá Aperte o botão Foi o verde, na verdade Ó, trem verde, trem verde Sala verde Estou bumi É Pronto Ife Certo Tchau Pronto Fique Est much controlado Embora de novo Foi 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 Que diabos Mobile Apertein Encontra a sala com a luz vermelha. Achei, tá aqui. Ative o interruptor correspondente. R1, pronto, ativei. Pronto, Creeper não. Cadê o gritador? Não é tão ruim. Encontra a sala com a luz vermelha. Acho que é lá em cima agora, né? Pra lá, vem. Creeper, por lá! Estava onde a luz vermelha? Embaixo? Qual lado é? Direito ou esquerdo? Calma, tem que ativar o interruptor correspondente lá embaixo de novo. Vou ativar, você vê aí se vai. Foi? Pronto, vai, foi. Não, a luz ainda está feita. Você precisa acelerar a sala de serviço primeiro. Usando o interruptor correto na sala de controle. Espera aí, deixa eu despertar. Foi, 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 foi. Posta! Vamos, 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 pode fugir. Já estou subindo. Eu estou com um gordão aqui perto de mim. Vem, puta que lanoda. Sai daqui, grandão. Sai daqui, senão eu vou morrer. Vem, Rodrigo, vem, Rodrigo, vai. Pelo amor de Deus, faz que você fugiu. Fui, estou aqui também. Está todo mundo aqui já. Fugiu da estação de metrô. Cadê a estação? Abriu. Graças a Deus. Não sei se vai fechar sozinho. O helicóptero está em seu caminho, mas nós temos múltiplos espelhos que fecham. Temos que se proteger contra as hordas. Docter, mantenha sua cabeça até que isso seja terminado. Eu posso ajudar a lutar. Eu lhe dei uma ordem, docter. Agora, move! Vai estar feio, mano. Senhor, deixe-nos ir até a última hora. Eu preciso de cada um. Mano, peguei granada aqui de... Ótimo. Não sei, mandão, acho que eles estão vindo. Só sei que vai vir aí. Grandão, grandão. Matei. Reloading. Ótimo. Estou colocando em mim. Tem, tem batalha. Tem bastante aqui, tem bastante, tem bastante primónio aqui embaixo. Defensas. Excelente. Vai colocando as defensas aí que o Borris estalou na plomba. Falta um minuto para chegar ainda. Ah não, grandão não. O próximo é para mim. Tô ficando de saco cheio. Tanto de grandão, como de... Como dos gritadores. Ó lá, os gritadores do inferno. Será que vai precisar lá em cima? Não tem lugar, não tem da onde ele invadir agora? Não tem por onde ele invadir. Por isso que eu tô equipando, eu tô equipando bomba pra tudo em qualquer lugar. Ó, aqui. Aqui. Opa, C4. Tem algum lugar pra arrombar ou não? Tem, né? Isso não soube. Beleza. Beleza, tá cheio. Então... Opa. Marma boa, poderosa. Não tô, mano. Tô colocando a... Muita coisa aqui. Dê-me um segundo. Tô colocando eles. Tô dando o máximo que eu posso aqui, Rodrigo. Tô colocando o máximo que eu posso aqui, Rodrigo. Tô colocando muito alto. Tô colocando o máximo que eu posso aqui, Rodrigo. Tô colocando o máximo. Lá da frente. Portão da frente. Tô colocando o máximo que você tem na cidade. Mano, a gente colocou bomba pra tudo não quer lugar no chão. Qualquer coisa a gente vai arrastando eles, ó. Tem bomba pra tudo em qualquer lugar. Estão vindo daqui, ó. Frontal, frontal. Não, aqui é o frontal. Mano, eu vou ativar. Sai daí, Rodrigo. Eu falei que tá vindo daí, mano. Mano, vai jogando eles na comba. Vai jogando eles na comba aí que... Vamos grandão, Rodrigo. Keep your eyes open for a creeper. That screamer needs to die. Puta, tem que carregar agora, mano. Mano, preciso de carregar a minha munição, velho. Onde tá um? Defenda-se até o helicóptero chegar. Puta, 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 puta. Não, 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 não. Eles estão vindo abastecer a minha munição. Tô foda, gente. Não sei munição nenhuma. O chopper está na terra, vamos lá! Escó, a gente tem que proteger o cara até a zona de evacuação. O 2, cara. O que eu vi é que saiu o Esquadrão Suicida 2, nem sabia que já tava pra sair, já. Vamos lá, vai, vai, entra, entra, entra. Esporta aqui na zona de evacuação, vamos. Aqui embaixo a zona de evacuação, mano. Os meus monstros estão... Acabou de aparecer, acabei de ver também. Conseguimos. Você tá louco, mano. Eu não sabia que tinha o Esquadrão Suicida no cinema, o 2. Mano, olha quando. Achei da hora, eu achei, eu achei... Dá pra risada, dá pra dar risada, assim, bastante. Só gostei da loirinha. Deu pra rir pra caramba. Não, a loirinha não é foda, né? Ela batia, 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 não tava nem aí no cara. Só pra se divertir. Ela gostosa pra caramba.